Diga que me odeia Você tem ciúme, mas gosta de me ver rebolar Eu topo tudo, sou flor que se cheire em qualquer lugar Vem e me quer, não me quer Vem e me quer, não me quer Vem e me quer, não me quer Vem e me quer Rasgue minha roupa, mas por favor não dê beliscão Eu fico nua, depois você reclama quando chama atenção Xingue minha laia, mas venha me fazer cafuné Eu faço greve, até você me amar ou dar um pontapé Vem e me quer, não me quer Vem e me quer, não me quer Vem e me quer, não me quer Vem e me quer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau